Foi o sexto encontro nacional da família Tioqueta, o quarto deles em Pato Branco, com a participação de cerca de 400 pessoas que vieram de diversos estados brasileiros. Durante o dia de confraternização, diversos momentos como a entrega de lembranças, homenagens e registros fotográficos. O objetivo justamente do nosso encontro é resgatar a união da família e o reconhecimento da família Tioqueta em Pato Branco. Neste sentido, a família emitiu uma carta denominada A Busca do Resgate e do Reconhecimento da Família. De acordo com o documento, foram muitas as contribuições da família numerosa que chegou em Pato Branco na década de 1930, vindo de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Durante 40 anos, a família foi a responsável pelo churrasco da festa de São Pedro. Muitos continuam até hoje ajudando. As madeiras que sustentam a cobertura da igreja matriz, cerradas e doadas pela família, bem como as do primeiro pavilhão de madeira, entre outras ações. A doação de grande parte do terreno do aeroporto municipal de Pato Branco foi parte que a família Tioqueta contribuiu. Também foi lembrada a participação do pioneiro Adolfo Tioqueta no cooperativismo em Pato Branco. Foi incentivador e presidente da Capeg durante vários anos. . . Música